Glória a Deus Ele tem vida pra você nesta tarde Glória ao nome de Jesus Eis o orvalho que nutre uma rosa Eis a rosa que enfeita o jardim Eis jardim que ornamenta a campina Eis um campo radioso sem fim Eis um raio de luz dentro das sombras Eis a sombra suave e fiel Eis o manto azulado do espaço Eis o braço que me une ao céu Eis o sonho ideal da poesia Irradiada rima o verso Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo Eis o verso que embala a criança que nasce Eis a face alegre da alma remida Eis degrau pra eterna subida Eis a vida, meu Deus Tu és a vida Oh, Ele é vida Oh, Ele é vida O Deus que cura, Ele está aqui nesta tarde Oh, aleluia Glória ao nome de Jesus Oh, Ele é vida Eis a ponte que jaz sobre o abismo Eis a fonte dos mananciais Eis o doce marulho das águas No deserto és recanto de paz Tu que reinas acima da morte Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o norte que orienta o filho És o brilho no olhar de Jesus És o sonho ideal da poesia E irradiada rima o verso Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo Eis o verso que embala a criança que nasce Eis a face alegre da alma remida Eis degrau pra eterna subida Eis a vida, meu Deus Aleluia Eis a ponte que jaz sobre o abismo Eis a fonte dos mananciais Eis o doce marulho das águas E no deserto, meu Deus Tu és recanto de paz Oh Jesus, Tu que reinas acima da morte Eis o forte que sustenta a cruz Eis o norte que orienta o filho Tu és o brilho Tu és o brilho Tu és o brilho No olhar de Jesus És o brilho no olhar de Jesus 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 No olhar de Jesus